Bom dia pessoal, partindo da ideia aí do Murilo Estevam, um amigo nosso aí que também é administrador da comunidade aí Vou ensinar vocês como é que faz pra preencher um disco de tacógrafo Uma nova lei aí do tacógrafo agora, ele tem que ser aferido e feito um ensaio nos diversos postos que tem por aí Tem esse selo do Inmetro E você, se não tiver com o tacógrafo aferido e ensalhado, você pode ser multado Eu já parei lá em Goianópolis, uma vez no posto da polícia rodoviária e o pessoal do Inmetro estava lá Ele vem conferir se o tacógrafo foi ensaiado ou não Ele tem que ter esse selo aqui, todo o tacógrafo e esse número aqui vai estar registrado no Inmetro Pelo feito o ensaio, nos postos de ensaio do equipamento tacógrafo Então é o seguinte pessoal, tacógrafo, ele se resume, teu tacógrafo de sete dias, que é esse aqui que eu estou falando e teu tacógrafo de um dia O que acontece? Se você estiver dirigindo um motorista, você vai ver esse bonequinho aqui, tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui Você vai colocar teu nome, só o primeiro nome Se tiver em dois motoristas, você coloca o nome do segundo motorista aqui Você coloca a placa do veículo em qualquer lugar aqui, em um campo que estiver em branco aqui O destino que você está indo, dia, mês e ano Certo? E aqui nessa flechinha de baixo aqui Deixa eu tirar o... aí Aqui você coloca o KM que está no momento E quando você fechar o disco, você vai colocar o KM que está no momento aqui Quando terminar o disco E aqui você vai fazer a soma Vai aparecer o resultado do KM que você fez no total no disco A agulha do disco, ela trabalha dessa forma assim, para cima e para baixo 40 km, 20 km, 60 km, 80, 100, 120 e assim consecutivamente Aqui é o horário, 11 horas, 10 horas Esses palitinhos pequenininhos são 5 e 5 minutos 11 e meia, 11 e 35, 11 e 40, 11 e 45 e assim consecutivamente Então o que acontece? Você... o disco ele faz uma leitura, um diagnóstico completo do veículo, correto? Ele diz quanto você freou, a rotação do motor, se você trocou de marcha no tempo certo Se você ergueu demais o giro, se você andou com o giro muito baixo É... na verdade é como todo mundo diz, ele é um cagueta Um cagueta, um motorista na estrada Ele é um diagnóstico completo de toda a operação do veículo Existe uma máquina específica para gravar, para ler o disco do tacógrafo O cara coloca na máquina e ela vai fazer a leitura e dar um diagnóstico completo Do que você fez em toda a viagem, correto? Talvez falte alguma coisa na explicação aqui, mas o básico é isso Então o que acontece? O veículo para o tacógrafo eletônico Ele tem que estar parado com a chave ligada Você vai apertar esse botãozinho como se fosse um ejetar um CD Ele vai fazer a leitura ali E vai ejetar o disco Correto? Aqui ó Você abre a gaveta E ejeta o disco Aqui em cima, nesse pontinho vermelho Nesse risquinho vermelho É onde você vai centralizar a hora Correto? Ali ó Você vai colocar a hora ali Vai achar a hora no disco Ele vai girar Você vai abrir essa tampinha aqui, girando para a esquerda Vai tirar essa tampa Você vai inserir o disco Olha, você está vendo o nome, a placa, a data Você vai inserir o disco e vai acertar ele aqui com a mão Até você achar o horário certinho Que dê naquela setinha vermelha ali Você inserir o disco ali Ele vai... Está correto Aqui tem uma laminazinha que ela corta o disco Conforme ele vai passando os dias da semana 24 horas Ele vai cortando Você inserir o disco, acertou o horário Você vai vir, fechar E vai travar E vai fechar a gaveta Certo? Se você estiver em dois motoristas Você vai acertar aqui ó Ali é o primeiro motorista E aqui o segundo motorista Certo? Então o que acontece? Ele vai fazer a leitura dos dois motoristas Caso um fizer uma multa Alguma coisa Não vai ter como dizer Não fui eu, fui você Ele vai dizer o período que você dirigiu O período que o segundo motorista dirigiu Correto? Os tacógrafos mais antigos Dos veículos mais antigos Eles eram postos aqui No painel aqui Era um relogião Mesmo sistema Tem uma chavinha Você vai abrir ali em cima Vai abrir o disco Vai acertar o horário Ele vai ter uma roelinha de plástico Assim Pequenininha Que é uma travinha Você vai inserir ela E girar Para a direita Ela vai travar Cuidado que quando você for tirar aquilo Ele é muito fácil De escapar da mão Cair no mecanismo ali Do tacógrafo E você ficar sem Sem a roelinha Depois tem que sair atrás Dos acessórios Procurando aquela Roelinha Para poder travar o disco Que ela não funciona Acertou a hora Depois dele preenchido Trava com a chave Fecha Pronto Está ali o disco semanal Correto? Esse disco Ele é importante Ele é obrigatório Em todo o veículo De passageiro Não sei quantos passageiros Parece que é Seis ou sete passageiros Acima E veículos de carga Transporte Isso aí já é outra coisa Então ele é obrigatório Em todos esses veículos Feito isso Certo? Você quando você terminar De fazer A operação Semanal Ou diária Você vai ter que Trocar o disco Esse disco Ele faz a leitura Ele é conjugado Com todo o sistema Do veículo E ele vai fazer Uma leitura completa De todo o veículo Tudo que você operar No veículo Ele vai Vai ler no disco E numa máquina Específica Para a leitura Do veículo Ele vai fazer Esse diagnóstico De como você Operou o veículo Frenagem Troca de marcha Como eu já falei Anteriormente Rotação do motor Giro e tudo Ele é obrigatório É lei Certo? E ele vai registrar Nessas linhas Tudo Giro Horário Parada que você parou Intervalo O tempo de descanso O tempo que você Rodou com o veículo Ele vai aparecer no disco Certo? Espero ter ajudado Vocês aí galera Tem gente que preenche De outras formas Mas é O importante é você Ter o nome ali A placa do veículo O dia Certo? O horário Que você vai acertar Aqui em cima Nas linhas Colocar o KM ali Os dados necessários Para que seja feito Um reconhecimento De quem utilizou o disco Correto? Espero ter ajudado Vocês aí E se acharem interessante Posso dar outras dicas aí Os veículos Os veículos antigos Eram um disco Mecânico Aqui Que fica no meio Como eu já falei O sistema funciona Da mesma forma O disco Tem um disco Que é só para um dia E tem um disco semanal Então fica a dica aí galera Um abraço Espero que tenham curtido